A FPBTB está a acompanhar a festa do basquetebol em Albufeira e conversou com alguns jovens e Eduardo Cruz, presidente da Associação de Basquetebol do Algarve, que este ano apresentou uma nova causa, água é vida, não a desperdice. O nosso sentimento e preocupação tem sido o efeito da seca nos últimos 10 anos. O nosso sistema de Albufeiras é insuficiente para reter as águas, não tem-se vivido de forma que era importante mudar o comportamento. Primeiro, ao nível dos balneários, com os atletas, com os jogadores e jogadoras, nós iniciámos este projeto de causa de consumo de água logo chegámos à Associação, há 8 anos, desenvolvemos uma campanha neste sentido e agora surgiu, porque segundo diz o outro, toda a questão da água e da seca no Algarve, nós estamos muito próximos do norte da África e este tema do deserto, ou e a falta de água, quer para as culturas intensivas, quer para o consumo público, começa a ser um problema. E numa área turística, maior é esse problema, porque os consumos em pico são muito elevados. Há muitos anos, desde os meus tempos profissionais, que eu estou ligado também, socialmente e politicamente, ao desenvolvimento regional. Sou um regionalista apaixonado e sempre estive ligado a estas coisas, a estas causas, nos últimos 40 anos. Portanto, para mim, foi uma antecipação do problema que senti-me há muitos anos. Tentámos passar e transmitir aos mais novos e é aquilo que eu tenho de fazer também com, naquilo que posso intervir, que é com a minha família e agora com a minha filha, ou minhas filhas, os meus netos, o meu sobrinho, o neto, portanto, são com esses, essas boas práticas e para que eles ganharem uma consciência, que ela tem que vir logo de terra e idade, para termos, de facto, boas práticas e sentirmos todos uma preocupação de poupar-nos água, portanto, em todo o país e particularmente no Algarve. Esta questão, penso que é particularmente importante, fazê-la aqui numa atividade esportiva, onde eles estão num espírito de convívio, são, competitivo, com fair play e que estão abertos a abraçarem causas. E esta causa é uma causa universal, não se aplica só também ao nosso país, porque o bem, a água é um bem muito escasso e é valioso em muitos países. Nós não temos essa consciência porque abrimos a terneira e sem água. Agora, imagina-se, noutras regiões do planeta, a dificuldade de retiramento das questões ambientais, estes temas de alteração climática, tudo isto, ao se fazer por este veículo, que é estas competições desportivas, com os mais jovens, eu estou convencido que é o caminho certo, são eles as gerações de estudo. O que é que tu fazes para poupar água? Eu, normalmente, tomo banhos 5 minutinhos, rápidos. Quando vou para meter o shampoo ou gel de banho, desligo a água, não é? Também para lavar os dentes, desligo sempre a água, só uso a água mesmo para lavar a escova. Também tenho uma garrafa, em vez de comprar a água, também para poupar. E tu sentes que os teus amigos, assim, da tua idade, que fazes as mesmas coisas que tu, ou não se preocupam a poupar água? Eu acho que preocupam-se, acho que têm os mesmos comportamentos do que eu, acho que também se preocupam muito com poupar água, ainda por cima aqui no Algarve, que é uma zona com muitas secas, é necessário, e eles sabem também. Como eu tenho família no Alentejo, sei bem o que é que é em relação a poupar água. Então, nós tentamos sempre evitar ao máximo aqueles pequenos desperdícios, que no final das contas vão ser muito superiores. Por exemplo, quando estamos a aquecer a água para o banho, guardamos sempre um baldezinho para deitar essa água, para usar para as descargas. Outras formas também é, nas regas principalmente, aproveitar os dias que está menos calor, as alturas que está menos calor para a água não entrar no sol livre ou para o alogo, também são esses tipos de desperdícios. São as coisas que toda a gente é instruída a fazer, por exemplo, quando se está a tomar banho, só quando se for para tirar o shampoo ou assim, desligar a água, desligar a água quando se está a lavar os dinhos, e assim, por exemplo, na minha casa também temos uns, eu não sei como é que se chamam exatamente, mas são uns cubos de plástico que têm umas caleiras e vai para lá a água da chuva que nós utilizamos no jardim. É de Coimbra, não é? Por que é que achas que lá há assim tanta preocupação como cá em baixo? Eu acho que as pessoas preocupam-se tanto como as do Algarve, mas acho que a minha preocupação a nível das câmeras, dos municípios e até o do próprio distrito é maior, muito maior. Ter cuidado quando se deixa as torneiras mal fechadas e depois temos balneários que às vezes há pessoas que se esquecem de fechar as águas, então ter o cuidado para fechar as torneiras e tenho atenção a isso.